Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do PPG100, o nosso programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Catalão. Hoje, uma quarta-feira, 10 de setembro de 2024, nós recebemos o professor Dr. Silvio Burkner, que vai falar para nós sobre o efeito das altas pressões na estrutura e propriedades de materiais vitrocerâmicos, tema bastante interessante para quem já ouviu falar, para quem trabalha com essa interface de material vitrocerâmico, então a gente vai poder aí ter esse bate-papo gostoso. O professor Silvio é graduado em Física pela Federal de Santa Maria, mestre em Física pela Universidade Federal do Paraná, doutor e pós-doutor no Instituto de Física da Federal do Rio Grande do Sul, onde é professor adjunto ao departamento do Instituto de Física e coordenador do programa de pós-graduação em Ciências dos Materiais. Professor Silvio, seja bem-vindo, o nosso palco virtual é todo seu, a gente fica com o maior prazer em receber o senhor. Obrigado pela introdução, obrigado pelo convite da apresentação, eu vou tentar ser objetivo, claro, quando possível, explicar algumas coisas da área, né, então como o título principal já diz que é discutir questões de pressão, de temperatura, de materiais vítreos, né, e aí eu coloquei já embaixo um subtítulo ali que é estudos em situ e situ, isso acho que vai ficar muito claro durante a apresentação, o que que é uma coisa em situ, o que que é uma coisa em situ, como essa variável termodinâmica pode afetar a questão dos materiais, as ciências materiais como um todo. Então, estou vinculado ao Instituto de Física, sim, principalmente ao Laboratório de Alta Expressões e Materiais Avançados, né, coordenador atualmente do programa de pós-graduação em Ciências e Materiais e também orientador no programa de pós-graduação em Física. Então, nessa palestra de hoje, né, a gente poderia aqui dar um enfoque bem geral, né, diferentes áreas, a gente está dentro de um laboratório multidisciplinar, né, que envolve principalmente ciências materiais, mas envolve física, envolve química do estado sólido, tem uma conexão muito forte com a ciência e também uma conexão com a engenharia. Então, a gente tem professores vinculados, basicamente, a esses institutos, né, mas ele está hoje, o Laboratório é no Instituto de Física e a grande área de concentração, assim, de trabalhos desenvolvidos está dentro do programa de pós-graduação em Ciências e Materiais. Então, eu vou falar, não necessariamente nessa ordem, mas eu vou primeiro discutir um pouquinho o que que é um vidro, o que que é uma vidrocerâmica, como que a gente faz um processo de transformação de um vidro em uma vidrocerâmica, para que fazer isso, né, seja um vidro convencional, seja um biovidro, para que que a gente faz isso, né, quando a gente fala de pressão, né, o que que é uma alta pressão, que escala a gente está falando, né, de pressão, é, uma ordem de atmosfera em gigapascais, como a gente define, como, quanto a gente consegue atingir hoje no Brasil, né, qual que é a nossa ordem de grandeza, né, e diferentes sistemas de aplicação de pressão, seja eles de grande volume ou sistemas de pequeno volume, que é o que a gente chama de TAC, né, das câmeras de diamante. Isso envolve experimentos, tanto no laboratório, principalmente no nosso, no de altas pressões, mas envolve também, além da universidade, né, envolve a utilização das grandes máquinas de infraestrutura que a gente tem disponível para estudar essas ciências materiais em condições extremas, né. E, claro, tudo isso vai estar sempre com foco nos resultados científicos que estão por trás disso. Então, aqui algumas máquinas que eu vou falar brevemente, né, tipo o Cílios em Campinas, o Eletra na Itália, o SREF na França, né, que são, trago alguns resultados obtidos pelo nosso grupo, é, nessa, nessas grandes máquinas de, disponíveis para estudar pressão, é, aplicadas a materiais vítreos. Então, eu vou falar aqui para vocês, ainda nessa linha, né, aqui estão algumas das composições que a gente vem trabalhando com mais foco, né, de silicato de lítio, de silicato de páreo, germano-silicato de lítio, o próprio ouvido só da line, né. Então, cada um com um objetivo específico, mas todos dentro de um foco principal, que é qual o efeito da pressão, né, as propriedades, na estrutura desses materiais. Quando falo de um vidro, eu estou interessado na ordem de curto alcance desse material, ou seja, eu quero olhar como que está a organização atômica desses elementos, né, os primeiros vizinhos. Não estou falando de materiais cristalinos, mas estou falando de materiais amorfos, né. Como que há a distribuição dessa ordem, como que eu consigo quantificar esses resultados. Depois eu vou pegar, a gente vai discutir, depois discutir o que é um vidro, a gente vai discutir um processo para transformação desses vidros em vidros cerâmicas, através de um processo de cristalização controlada, tanto em pressão atmosférica como em alta pressão. A questão de formação de fases, estabilidade de fases desses materiais, e como isso se reflete nas propriedades macroscópicas, né, tipo, propriedades mecânicas, propriedades óticas, entre outros, térmicas e outras, né. Vamos propor rotas alternativas para a produção desses vidros, com propriedades otimizadas, propriedades de alta densidade, alguns resultados que nos apoiam também relacionado à questão de modelagem, de dinâmica molecular, em comparação de experimentos em laboratórios e grandes máquinas, isso está associado a grande e pequeno volume também. Então, mais ou menos esses temas eu vou abordar na palestra de hoje, como eu falei, não necessariamente nessa ordem, mas espero cumprir todos. Para a gente ter uma ideia do que a gente está falando de pressão, a gente precisa ter uma ideia. Então, eu vou falar na palestra, nessa escala aqui, GPA, né. O que é um GPA? Um GPA equivale a 10 mil atmosferas. A gente está, né, pressão atmosférica, a gente está aqui. Essa pressão atmosférica equivale a 0,1 megapascal, né. Então, só para a gente ver aonde que a gente está conseguindo mudar as propriedades dos materiais, né. Aqui, um ponto importante, né, o ponto das fossas marianas, do fundo do oceano, que vale a 0,11 GPA, 110 megapascal. Essa é a pressão que a gente consegue aí no fundo do oceano. E aí a gente tem os outros pontos, que é o diamante, né, formação do diamante em função da pressão. Com catalisadores em torno de 6 GPA, sem catalisadores em torno de 10 GPA. Coisa do nanotubo de carbono, aqui é um outro ponto em vermelho, pressão no núcleo interno da Terra, 360 GPA. Esse é o ponto, são alguns pontos de referência para a gente ter ideia de qual escala de pressão a gente está trabalhando. E sim, esse ponto de pressão hoje já é possível fazer no Brasil, com as infraestruturas disponíveis. Não no nosso laboratório, mas no síncrotro. Como que a pressão afeta? Então, eu vou trazer um exemplo simples aqui, do exemplo da água, né. Todo mundo sabe o que acontece com a água quando chega em 100 graus Celsius, né. Se a gente olhar esse diagrama de fase, né, aplicando pressão, nem é muito pressão, né, 100 kB aqui, né, a água está a 100 graus Celsius, ela vai ficar numa região super líquida. Se a gente aumenta um pouquinho mais aqui, olha, 1 GPA, ó, a gente está numa fase sólida, né. A gente forma gelo, né, em 100 graus Celsius, né, aplicando 1 GPA. E a gente está falando, em termos de pressão, para a gente chamar de alta pressão, a gente chama, uma escala convencional é acima de 1 GPA. Então, só para situar alguns pontos. Então, aqui mais um exemplo, né, do que a pressão pode afetar as propriedades. Olha, é um gráfico aqui do volume molar, em função da pressão para a água, né. Então, diferentes fases, diferentes transições que estão ocorrendo, formando gelo, né, diferentes tipos de gelo, em função da pressão, né, a 300 Kelvin. O LAPMA, né, o LAPMA, ele iniciou a sua jornada, né, ali por década de 80, onde foi feito um processo de nacionalização da produção de diamante, né. Então, nesse momento que se criou o laboratório, se instalou as primeiras máquinas, né. Então, essas fotos são diamantes produzidos no laboratório de altas pressões. Na época ainda não tinha o nome Materiais Avançados, Então, essa é uma foto histórica, né, de nacionalização, um problema nacional, né, na época. Saiu em diferentes jornais essa infraestrutura, né, de jornais importantes. Então, foi um marco muito importante, não só para o laboratório, mas como opostado como um todo. Mas vamos para o que interessa, né, da nossa palestra. Na nossa palestra, então, todo mundo que estuda a ciência dos materiais, né, já viu essas figuras aqui, né. Essas figuras são figuras típicas que representam o que é um material cristalino, o que é um material amorfo. Sabe que há uma organização de longo alcance, né, no material cristalino, e no material amorfo não tem essa reprodutibilidade a longo alcance. A gente está com o material desordenado, né. Então, aqui está a sílica, né, o SO2 tradicional, aqui imagens, microscopias, confirma esses anéis formados aqui. E o que a gente está interessado? A gente está interessado nesses anéis, né, aqui, nessas ligações locais que existem, né, porque isso está acionado a esse modelo que a gente usa aqui, que são o modelo dos QNs, que basicamente está associado como que o oxigênio é compartilhado aqui com seus tetraébros vizinhos. Então, isso aqui, a gente consegue tirar informações muito importantes dos materiais em si, tanto do cristalino quanto do amorfo, mas a gente está mais interessado nisso aqui, e te analisar isso aqui em função da pressão, porque é isso que está nos dando respostas bem importantes. Então, isso aqui é um típico de sílica, né, do SO2, e a gente está trabalhando, então, fazendo alguns vidros com composições diferentes, com óxidos modificadores, por exemplo, óxido de lítio, óxido de bário, e aqui está o soda line, entre outros vidros. Peguei alguns aqui, né. Então, além dessas estruturas, assim, a gente tem algumas ligações aqui que são com os óxidos modificadores, o lítio, o bário, então, como que isso afeta tanto as propriedades, o vidro, a pressão atmosférica, como isso vai afetar as propriedades do material quando é submetido a condições extremas de pressão. Então, é olhar isso, para a gente ter a resposta, ver microscopicamente o que está acontecendo, entender os processos de densificação, os mecanismos, para ver como isso se reflete em propriedades macroscópicas. Então, primeiramente, para a gente analisar isso, a gente tem que pensar o que é um vidro, né. Então, aqui no final está a última definição de vidro, o que é um vidro, né, definido na literatura, mas, basicamente, para eu entender, a gente tem o seguinte, a gente tem uma mistura de óxidos, né, a gente leva esses óxidos a uma temperatura elevada, né, uma temperatura suficiente para o material fundir, então, a gente tem um líquido aqui, na verdade, né, um líquido, esse líquido, se eu deixar resfriar lentamente, eu venho por esse gráfico aqui. O que é esse gráfico? O material vai evoluir para a região de menor energia e eu vou ter um cristal, vou ter um material organizado. Se eu seguir essa linha aqui, essa preta aqui, eu vou ter um líquido congelado. Como que eu faço isso? Eu tenho que resfriar rapidamente para não dar tempo do material cristalizar aqui nesse ponto B. E, dependendo da taxa de resfriamento, eu tenho esse de cima aqui ou esse de baixo aqui. Então, cada vidro que a gente faz, a gente tem um vidro distinto, porque, por mais que ele seja semelhante, visualmente, né, localmente, a ordem de curto alcance dele pode ser diferente, porque tem várias propriedades que são afetadas por isso. Então, depois de fazer esse vidro, né, a gente é conhecido da literatura, é conhecida a engenharia, que o desenvolvimento se passa por um processo chamado anile, que é o quê? É tirar as tensões residuais desse vidro para que ele fique sem essa propriedade de tensionato, né? Então, a gente faz um tratamento térmico controlado de anile e alevia essas tensões. Só que isso está associado a duas coisas. Um, é uma questão de relaxação estrutural desse material, vai tirar essas tensões, e o outro pode estar associado a surgir os primeiros embriões nesse material, a surgir núcleos cristalinos. Então, pegar o vidro que a gente tem aqui e trazer ele para essa linha reta aqui embaixo é transformar o vidro em uma estrutura similar ao do líquido super resfriado que lhe deu origem. E aí, a gente está nessa linha aqui, que é a estrutura de um líquido super resfriado. Então, esse processo é conhecido, a gente consegue monitorar bem, consegue trabalhar com isso, e o próximo passo é identificar as temperaturas características presentes no vidro. Então, geralmente se faz um DTA ou um DSC, a gente identifica class transition, né, temperatura de transição fítria, temperatura de cristalização e, claro, a temperatura de fusão. Para que isso? Porque nessa região aqui da transição fítria é onde que a gente tem a formação dos núcleos, dos embriões e dos núcleos. Todo que atingir um raio crítico vai ficar estável e os demais vão ser dissolvidos pela matriz. Então, isso é questão de termodinâmica, né, conhecido. Então, claro, a gente procura um Tmax aqui para otimizar essa formação desses núcleos. E, dando mais energia, mais ou menos, nessa região do TC, a gente cresce esses núcleos e forma os cristais. E aí, a gente tem o que a gente chama de uma vitrocerâmica. Então, aqui tem uma imagem de uma vitrocerâmica, ou seja, tem uma matriz residual, que é essa parte aqui, e tem a região dos cristais, onde eu tenho uma fase amorfa e uma fase cristalina. Então, isso eu formo uma vitrocerâmica. Essa aqui é do desilicato de lítio. Então, formando uma vitrocerâmica. Para que fazer isso? Controlando o tamanho, o número, desses cristais, eu consigo estudar modelos de cinética de cristalização, termodinâmica do material, eu consigo otimizar propriedades, seja elas de mecânica, óptica, elétrica, controlando essa formação desses cristais. E tentar sempre otimizar as propriedades do vidro com as propriedades da vitrocerâmica. Então, para fazer um vidro, o que a gente faz? A gente tem os reagentes, claro, pesado em um balanço de precisão, depois faz uma mistura desses reagentes, desses óxidos, eleva na alta temperatura, num cadinho, e resfria rapidamente para evitar a formação dos cristais. E com isso, a gente tem o vidro formado. Então, tendo esse vidro, vai para análise térmica, identifica as temperaturas, e aí é possível formar a vitrocerâmica. Então, esse é o processo convencional de fazer um vidro, aqui do lado eu tenho uma outra vitrocerâmica, onde eu tenho uma fase metaestável aqui no centro, uma fase estável aqui do lado, em torno da metaestável, e eu tenho aqui do lado uma matriz amorfa. Então, a gente consegue tanto estudar esses processos de formação, de mecanismo, de formação dos núcleos, de crescimento dos cristais, mas também otimizar determinadas propriedades desses materiais como um todo. Bem, se a gente fizer o vidro e fizer um anilio, dependendo do anilio que a gente fizer, a gente pode ter propriedades térmicas completamente diferentes. Então, esse é um gráfico de propósito, tudo bagunçado, por quê? Porque são várias amostras que passaram por diferentes anilis e tem picos de cristalização e transição vidro distintos, por quê? Porque o anilio está associado a duas coisas, um é a relaxação, primeiro eu tenho que relaxar o vidro estruturalmente e depois formar os embriões. Então, eu posso estar sendo muito agressivo, formando muitos embriões, então, quando se estuda esses modelos, é necessário entender bem esse processo. Justamente essa transição aqui, do vidro para a estrutura do líquido super resfriado, ainda morfo, mas a gente tem que controlar. Então, isso aqui, claro, tem os comportamentos, dá para ver bem aqui embaixo, esse aqui em função da temperatura, temos em função do tempo e vários outros. Mas, para olhar o que acontece aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar a ordem de curto alcance. A ordem de curto alcance é obtida através do fator de estrutura do material. Esse fator de estrutura do material, ele vem de uma medida de difração de raio-x, normalizada aqui, eu entro com uma medida de difração, claro, uma medida com um âmbito adequado, com uma energia adequada, e eu faço algumas contas e eu chego nessas funções aqui de baixo, na G de R ou na RDF, que vamos dar a distância interatômica média das ligações dos elementos que estão presentes na amostra. Então, a ideia é essa, esses cálculos não são difíceis, não, são algumas continhas, e aí a gente tem um fator de estrutura, por exemplo, em função dos anilins realizados. Esses fatores de estrutura vamos dar a RDF. Então, por exemplo, esse pico grande aqui, é um pico silício-oxigênio, típico para esses materiais. Esse do lado aqui que eu tapei é um oxigênio-lítio, oxigênio-oxigênio, silício-silício. Então, dependendo da posição, da largura desses picos, a gente tem informações bem importantes sobre a ordem de curto alcance do material. Então, aqui do lado, a gente tem um gráfico de distâncias em função da temperatura de anil. Então, veja, está mudando e aqui a gente tem informação de duas fases, uma meta estável e outra fase estável, conforme já indicado anteriormente. Então, veja, é uma ordem de curto alcance cuja estrutura local é compatível com a formação dessas duas fases, tá? A gente identifica nesse trabalho ali, né, então, discute essa questão, mas mostra principalmente que, primeiro, há um movimento do oxomodificador, né, nesse caso, o lítio, para depois ter um movimento mais coletivo, que é o silício oxigênio dos tetraedros principais, tá? Então, isso é, entendendo bem o que é um vidro, né, a gente está apto a fazer alguns experimentos em função da pressão, pressão e temperatura. Então, o que que eu vou conversar com vocês um pouco agora é a infraestrutura disponível no laboratório, né, onde a gente fez vários experimentos que eu vou mostrar aqui, as infraestruturas disponíveis em máquinas de grande volume, o que que a gente estudou em cada um delas, e simulações de dinâmica molecular complementando os resultados do laboratório de altas pressões. Então, essa aqui é uma das máquinas de altas pressões que a gente tem, de altas pressões, então, como que funciona? É uma prensa, realmente, é uma prensa, um axial, a gente aplica uma carga aqui, uma prensa de 400 toneladas, essa aqui. Aqui no centro, a gente tem as câmeras de alta pressão, que são essas em zoom aqui do lado, elas são construídas com vários anéis de interferência, aqui tem questões de engenharia muito importantes, o desenvolvimento dessas peças aqui, é uma coisa bem fundamental, e dentro, no meio, vai esse material branco aqui, esse material foi desenvolvido pelo laboratório também, já há alguns anos, e esse perfil e essa geometria com todas as peças é o que faz com que a gente tenha uma força onexial e a gente consiga transmitir a pressão em todas as direções, fazendo com que o sistema seja hidrostático. Então, a minha amostra que está aqui no meio, eu aperto um vidro, por exemplo, a temperatura ambiente a 80 mil atmosferas, e eu tiro ele de lá a 130. Então, é um indício bem significativo que a gente está no sistema hidrostático. Então, como que a gente faz isso? A ideia é, a gente pode fazer várias combinações de experimentos, mas, no geral, a gente vai aplicando uma força até atingir a pressão que a gente quer, e depois a gente mantém uma rampa de temperatura. Então, a gente pode fazer experimentos nessa máquina, nessa escala de pressão, em temperatura até 2 mil graus Celsius. aqui, vocês perceberam, aqui eu tenho um vidro, uma amostra vítrea que saiu aqui de dentro, inteira. Então, as nossas amostras para essa máquina tem essas dimensões. A gente pode mudar isso, sim, mas aí temos que recalcular todos os vetores de tensão para tornar o sistema hidrostático um novo tamanho. Mas não é uma mudança tão radical, assim, tão maior ou tão menor. É mais ou menos nessa escala que a gente otimiza esse sistema. Bem, todo mundo deve lembrar pressão, força sobre área. Isso aqui você esquece quando a gente está falando nessa escala de pressão. Então, como é que a gente calibra a pressão? Para ter certeza. A gente tem materiais referências, os calibrantes. Então, a gente põe um calibrante aqui no meio da nossa célula de reação e faz passar uma corrente elétrica e monitora a resistividade desse material. E aí, como esse material tem transições em pontos de pressão bem definidos, a gente sabe qual que é o ponto de pressão. Então, essa cabeça é feita para todo lote de gacheta, para todo tipo de amostra e é reprodutível ao longo dos anos. Mas a gente sempre confere para ter sempre a mesma relação de força e pressão. Então, tem outros materiais calibrantes também que são usados no sistema, mas esse é um dos mais convencionais. Temperatura. Temperatura, a gente faz um furo nessa célula de reação, passa um termopar lá no meio e tira uma curva de potência e temperatura. Temperatura em função da potência. Então, aqui tem, dá para ver as inclinações diferentes, porque são para pressões diferentes. Então, isso dá uma diferença significativa. Então, esse é o procedimento amplamente utilizado, se faz em todos os lugares que tem esses sistemas. A gente pode fazer todo o experimento também com termopar lá no centro, mas sempre uma complexidade muito grande, porque tu está apertando isso a 80 mil atmosfera e tu quer manter um fio sem romper. Então, se adota o padrão de calibração, se repete a calibração e os experimentos se tornam sempre bem reprodutíveis. Essa aqui é uma outra prensa que está no laboratório, um sistema diferente, um sistema multi-envil, onde funciona através do modo, onde a pressão atingida é uma pressão mais elevada. Então, aqui está um octaedro e não mais uma gacheta, para fazer os experimentos, lá no centro vai a nossa amostra, e como que é calibrado aqui. Até pressões de 8, dá para usar o ponto fixo que eu acabei de mostrar, e pressões mais elevadas a gente calibra através de uma transformação de face, por exemplo, a gente forma estiovita, em pressão em torno de 11, de 9 GPA, dependendo da temperatura, 11, dependendo da temperatura, e aí você levanta essa curva aqui de temperatura e pressão, e aí você tem os pontos de calibração. Então, aqui tem uma foto do sistema após abrir a amostra, e aqui está a amostra novamente, ainda sem limpar, mas está aqui, e aqui está o resultado do experimento. Então, vai montando, é tipo um Lego, vai montando, tem que estar tudo muito bem alinhado, para que o sistema avance corretamente. Outro sistema de aplicação de pressão é o sistema de bigorna de diamante. aqui tem uma foto da câmera de diamante do laboratório, e esse é um sistema de pequeno volume. Então, aqui, no centro, vai a nossa amostra, que é o equivalente aqui. Então, aqui eu tenho a minha amostra, eu tenho um material calibrante, que eu já vou falar dele, nesse caso, o rubi, e esse mais azulzinho aqui é um meio transmissor de pressão, para que o sistema fique hidrostático. e eu ainda posso pôr um anel de resistência aqui, para aquecer o meu sistema. Então, até uns 500 graus Celsius. Então, aqui tenho dois diamantes, um aqui, e outro aqui, coloco essa gacheta no meio, e vou aplicando pressão. Qual que é a vantagem desse sistema? Como a gente tem dois diamantes, o diamante é transparente, ele passa o raio-x e passa um ramo, por exemplo, um laser ali, posso aquecer minha amostra por laser também. Então, eu posso medir em cito, eu posso, enquanto nos de grande volume que eu mostrei anteriormente, tu vai lá, faz o experimento, tira uma amostra e vai medir, vai caracterizar ela. Aqui não, aqui eu posso medir difração e ramo, principalmente, enquanto eu aplico pressão. Então, eu estou vendo a transição no momento de aplicação de pressão. Claro, é um sistema de pequeno volume, né? Eu vou lá e medir dureza, por exemplo, é mais difícil. Como que a gente calibra a pressão? nesse sistema? É uma medida em cito. Aqui está uma medida da fluorescência do rubí. Através desse pico aqui, eu sei qual que é a pressão que está. Esse pico vai deslocando em função do aumento da pressão e vai se alargando aqui, à medida que eu estou perdendo a hidroxicidade. Então, para melhorar isso, a hidroxicidade, eu uso um meio transmissor de pressão. A ideia é aquilo. Se tiver um líquido, está perfeito, mas o líquido sempre, às vezes, vazio. Então, os primeiros e mais tradicionais foram óleos de silicone, mas o óleo de silicone, veja, tem um probleminha aqui, logo aqui, ele já perde a hidroxicidade dele. Nessa curva, o aumento é uma perda da cidade. Derivados, esse aqui, a gente tem o Daphne e temos aqui uma mistura de etanol, metanol, que é o, em termos de laboratório, o mais utilizado hoje, porque ele está bem hidrostático aqui e demora bastante para subir aqui. O melhor de todos é gás, né? Então, sistema a gás para melhorar a hidroxicidade. Veja, a gente vai em uma escala de pressão muito mais elevada e a gente ainda está em um sistema extremamente baixo aqui da questão do desvio. Como a gente faz isso? Dentro daquele furinho lá que eu mostrei para vocês, a gente coloca vários rubis e vai medindo todos eles, calculando, média, desvio padrão, o que vai fazer? O problema do sistema a gás é o valor para montar e a disponibilidade. Então, hoje no Brasil, a gente só tem um sistema a gás que está no CITES, né? Todos os laboratórios utilizam geralmente essa aqui, porque até uma faixa de pressão aqui está bem tranquilo, mas não significa que não dá para ir além. Dá para ir, só que tu começa a incluir um acompanhamento cisalhante também. Então, falando um pouquinho de pressão, né? Vamos falar um pouquinho dos resultados. Então, resultados de amostras de grande volume. Ou seja, vou aplicar a pressão à temperatura ambiente ou pressão e alta temperatura simultaneamente e depois vou retirar as amostras e vou medir. Então, nesses sistemas de grande volume, como eu falei para vocês, para entender vidro, a gente tem que entender a questão da transição vítrea, a temperatura de cristalização. Então, veja, aqui tem um exemplo de um trabalho onde a gente fez uma série de experimentos mostrando como que muda a transição vítrea, como que muda o pico de cristalização, que estão as temperaturas, e como muda essa taxa de formação desses cristais aqui em função das amostras que passaram previamente por alta pressão em temperatura ambiente. Então, veja, aqui a taxa de pressão atmosférica, 2,5, 4 e 7,7. Então, esses mecanismos de formação de mudanças estão associados a uma questão de, aqui depois vou falar, de uma formação de uma outra fase nesse 7,7 e também associado a uma questão que a gente está rompendo o regime elástico do material. Então, tudo isso é possível quantificar a partir desses resultados. Quando os experimentos são feitos não em temperatura ambiente, mas alta pressão e alta temperatura simultânea, a gente tem, além das mudanças na morfologia, os cristais, tem uma mudança de fase também. Então, esses cristais aqui de 7,7 são de uma fase diferente das formatas abaixo de 4. Então, essa é uma fase chamada metossilicato de lítio que se discutiu muito na literatura se ela existia ou não existia nesse sistema e aqui a gente consegue, usando pressão, manter ela estável, tem cristais aí de até 100 micrometros. Então, aqui estão as difrações dessas amostras. Então, olhar o tamanho, a forma, o número, a gente pode modelar isso para modelo de nucleação, a gente pode olhar só uma questão de fases, né? Então, se a gente olhar uma questão de fase, a gente tem nesse sistema a fase estável até 4 GPA, que é a mesma de pressão atmosférica. Depois, a gente tem uma separação nesse metasilicato. Veja, está faltando um SO2 aqui para fechar a fase de partida. Esse SO2 vai ser uma fase que vai formar quartos coesíticos, que é o SO2, são fases de alta pressão, ou uma fase amorfa. Então, a gente tem um mapeamento dessas fases em função da pressão aplicada, a pressão em temperatura. Mas, para entender bem isso, essa origem dessas transformações, dessas mudanças de fase, a gente tem que olhar novamente a ordem de curto alcance. Olhando a ordem de curto alcance, a gente vê que nessas de 7,7, a gente tem uma largura desse pico diferente, a gente tem formação de pico em outras posições, e se a gente analisar esses picos, essas distâncias, eles são compatíveis com essa fase metasilicato de lítio. Então, a gente conseguiu discutir bem e associar isso a uma questão de formação de um poliamorfismo, ou seja, duas fases amorfas, porque a gente está um pouco acima do limite elástico desse material, e a gente está evoluindo para a fase estável. Mesmo não tendo temperatura para crescer os cristais, a gente consegue identificar qual que é a fase. Isso se reflete drasticamente nas propriedades mecânicas desses materiais, então a gente tem aqui um aumento muito significativo das propriedades mecânicas, quando essas fitocerâmicas são formadas em alta pressão. Então, esse é um artigo aqui que foi publicado na área já há um tempo, mas foi um artigo muito bem aceito por causa da... Trabalhar com vidas um desafio sempre é melhorar as propriedades mecânicas, e a gente mostrou uma maneira de melhorar significativamente. As propriedades óticas também mudam bastante, tem um aumento do índice de refração dessas amostras, porque as fases formadas são mais densas, porque foram densificadas, a gente tem uma, partindo aqui do vidro, um aumento significativo dessas fases, da densidade do material e consequentemente das fases. Então, motivado por todos esses trabalhos realizados no laboratório, a gente também utiliza as grandes máquinas, como eu falei. Então, hoje a nossa grande máquina para fazer pressão é, sem dúvida, auxílios em Campina. Então, motivado pelo poliamorfismo, motivado por essa formação dessas diferentes fases, a gente mandou propostas ali, a gente tem um trabalho colaborativo também com o pessoal da linha EMA, que é a linha de altas pressões. E a gente fez um artigo recente agora, acabou de sair, onde a gente discute, ok, você quer trabalhar com vidros e com pressão. Então, o que você pode fazer na linha EMA? O que você pode medir? Como você deve medir? O que você deve considerar? Então, não é um roteiro, mas é uma discussão técnica, científica, aí. Então, esse acabou de sair, eu queria mostrar aqui para vocês. Claro que a gente está interessado, além dessa parte, na questão científica que está presente. Então, aqui tem umas fotos de alguns equipamentos ali da linha EMA, que o Ricardo me cedeu. Aqui tem uma foto interna onde está a linha dentro do Sirius, e aqui é onde que a gente coloca a amostra. Aqui vai estar a câmera de diamante, e aqui vem o raio-x, aqui vem o ramã, então dá para medir simultâneo. Então, como a gente vem fazendo esse paralelo, laboratório, grande volume, pequeno volume, o que primeiro a gente começou a olhar. A gente começou a olhar o que acontece com as vitrocerâmicas, o que acontece com a vitrocerâmica em função da pressão, por ramã e por difração de raio-x. Então, aqui estão os picos principais ali da fase cristalina, a gente identifica aqui uma transição de fase já identificada, um alargamento desses picos em função da pressão, e, veja, a gente fez experimentos aqui até 70 GPA, 70 GPA. E, devido ao zoom que está aqui, vocês não estão enxergando o dado, mas o que está por trás, quando está o zoom, a gente tem uns halos amorfos. Então, a gente induziu uma morfização aplicando pressão, sem temperatura, sem nada. O ramã, aqui do lado, identificamos a transição de fase, nos picos, tudo certinho, e ele volta com uma medida ramã equivalente a um vidro. Isso que é um ramã próximo de um vidro. Então, esses são mecanismos, são questões físicas que a gente discute como que isso, como que a pressão afeta. Aqui está o ramã do vidro em função da pressão, também para uma pressão daí até 50, em escala de 50 GPA, como que esses picos vão mudando, vão deslocando, desaparecem e depois voltam. Então, como a gente está com um meio completamente hidrostático, o regime elástico é um pouco maior, então, esses são alguns exemplos de resultados recentes. Então, olhando as fases das vidrocerâmicas, a gente também está interessado, bem, vamos produzir os vidros em condições extremas de pressão. Não só olhar o efeito da pressão, ou efeito combinado de pressão e temperatura, mas sim fazer aquele rastreamento rápido com pressão. Então, a gente tem resultados aqui do laboratório, que são de grande volume, a questão da modelagem desses sistemas e também um aquecimento a laser para fundir o material e resfiar na linha EMA. Então, pensando na produção de vidros, usando o mesmo abordagem que eu mostrei anteriormente, fazendo esse, aplicando pressão, aplicando temperatura e fazendo o quente super rápido, a gente tira uma amostra assim. Então, mostrando que o sistema de refrigeração está super eficiente, a gente tem vidros completamente diferentes, com propriedades completamente diferentes. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem uma medida de difração de Rx, onde aqui estão os dois picos, o halo amorfo do material, ele vai diminuindo as intensidades, vai deslocando, isso afeta a ordem de curto alcance do material que a gente está calculando, e aqui estão as propriedades térmicas desse material. Cada condição que a gente aplicou tem propriedades térmicas completamente diferentes. A gente tem vidros diferentes com estruturas completamente diferentes. Isso reflete nas propriedades mecânicas. A nossa amostra é o vidro padrão, feito em pressão atmosférica. Essas outras aqui são os vidros produzidos em alta pressão, com a mesma composição. Então, veja, a gente sai de propriedades mecânicas aqui 6.5, um pouco menos, numa escala acima de 8. O mesmo vale para o módulo da cidade, ou mesmo vale para as propriedades óticas, o índice de refração, para as propriedades térmicas. Então, uma das maneiras de produzir estruturas desordenadas, de alta densidade, pode ser utilizando, então, alta pressão. Esses resultados também, de óleo de curto alcance, que são a RDF, o GDR, em colaboração, que a gente produziu um trabalho de modelagem, de dinamismo molecular, para entender o que acontece, por que que isso está acontecendo, como que, localmente, o que que muda. Então, vejo a simulação e os dados experimentais estão completamente coerentes, concordando. A gente tem resultados aí até 30 GPA. Então, o que que a gente tem de, alguns destaques aqui. Então, a gente está olhando muito nesse regime aqui em torno de 7,7 GPA. Nesse regime, o que acontece? Começa a iniciar uma mudança de coordenação, saindo do SO4, com o SO5, com o SO6. Então, enquanto vai caindo a quantidade de SO4, vai aumentando as outras. Então, a gente tem uma mudança de coordenação no nosso sistema, induzido pela pressão para esse sistema. Isso também se reflete como que o nosso óxido modificador, lá no caso, o lítio, particularmente, como que ele vai mudando em função da pressão. E esse ponto é mais ou menos o ponto onde isso está mais significativo. Isso se reflete também aqui nos ângulos das ligações, novamente, duas fases, dois ângulos, porque um é o 4, e aqui começam a aparecer as demais coordenações. Então, isso são, os dados experimentais são, são resultados excitos, então, a gente está trabalhando aqui em colaboração também para fazer em situ isso, para entender se tem alguma fase metastável aí também. Outra maneira, foi utilizando daí as câmeras de pequeno volume, pequeno volume, pequeno volume aqui a gente tem uma amostra, claro, pequena, a gente coloca um vidro, um material calibrante, e a gente criou um mecanismo ali de aquecer por laser e fundir o material. Isso foi feito na linha EMA dos cílios também, tempos extremamente curtos, para monitorar isso a gente preferiu olhar as fases cristalinas e elas foram perdendo os picos, ou seja, foram amorfizando, aqui dá para ver, devia ter dado um zoom melhor, mas aqui dá para ver um halo amorfo iniciando, então um amorfo à intensidade é menor. Aqui do lado, os pectôs via Rabã também vão desaparecendo esses picos, principalmente nessa região aqui, que são a região dos picos mais intensos. Isso aqui é o material calibrante que a gente colocou, esse pico principal. Você tem que olhar essa região aqui. Então, é uma maneira de também produzir essas estruturas de alta densidade. Então, tudo isso está relacionado a uma questão mais de pressão do que uma questão propriamente de combinação pressão e temperatura. Então, aqui tem um exemplo, um trabalho do Rafael. Veja, a gente está interessado nessa parte aqui também, na parte tanto de relação, mas a região de formações dos embriões. A gente está interessado de como que a nucleação ocorre para poder conectar eles com modelos termodinâmicos. Então, tem uma série de amostras feito pressão, temperatura ambiente e depois foi feito um tratamento térmico para formar as vitrocerâmicas, que são esses cristais dentro dessa matriz amostra. Se a gente contar esses cristais, várias imagens, várias amostras, criar uma estatística disso aqui, a gente consegue levantar o número de núcleos formados em função do parâmetro termodinâmico que a gente está trabalhando. Então, esses núcleos formados aqui nessa região, eles são afetados pela aplicação de alta pressão. Então, aqui embaixo a gente tem o raio dos cristais formados, não muda muito em função da pressão, mas a taxa de nucleação ONV é bastante afetado pela aplicação de pressão. Por quê? Porque a gente muda a transição vitre em função da pressão e porque também a gente está passando de um regime elástico para um regime plástico. A gente tem que identificar bem qual é esse ponto aí. Então, aqui tem o... Dá para ver bem claramente como que é o comportamento em função da pressão. Isso também, além da... dessa taxa de nucleação associada aqui, através da contagem dos cristais. Claro, a gente tem o Raman aqui, a gente olha os QNs, como é que ele está acontecendo, qual é a física presente aí. Bem, feito isso de grande volume, vamos olhar então esse amorfo dentro de uma câmera de diamante. Vamos olhar o que acontece em cito para esse vidro. Então, a gente tem aqui, aqui é uma barra de 50 micrômetros, dentro daquele furinho da gacheta a gente tem uma amostra, aqui a gente tem um meio transmissor de pressão, que é esse mais cinza, nesse caso um gás, e um material calibrante aqui, no caso rubi. Então, usando essa abordagem aqui, a gente mediu o Raman nesse ponto da amostra, a gente mediu o raio-x nesse ponto da amostra, a gente mediu o raio-x aqui do lado para poder fazer a questão das compensações. e, claro, voltou para os cálculos, para dar uma olhada do fator de estrutura e depois obter a GGR. A gente tem um limitador ainda, porque a escândalo de amostra a gente tem uma limitação angular, então não nos permite um K muito alto, isso nos tira um pouco de informações, mas mesmo assim a gente conseguiu medir, que é um grande desafio, tem pouquíssimos trabalhos na literatura que consegue fazer esse tipo de coisa. medir aqui o raio-x, ramo, fazer as subtrações. Aqui a gente tem a difração do raio-x em função da pressão da fase amorfo. Então essa fase, esse pico principal vai deslocando e tem o surgimento do segundo pico aqui, que está associado justamente a uma segunda fase, a uma mudança no regime elástico do nosso material também. aqui do lado a gente tem a medida do gás. Veja, a gente está conseguindo medir um gás, medindo a difração dentro de uma cana de diamante identificando uma transição no próprio gás. Então a gente tem a difração, tem o gás, a gente tem que subtrair. Isso é feito tudo no mesmo ponto de pressão. Vai, estabiliza a pressão, mede a difração na amostra, no gás, para poder fazer a subtração um do outro e mede o Raman, tudo no mesmo ponto. Então a gente tem as informações exatas do mesmo ponto de pressão. Faz um na sequência da outra. Isso aí, claro, a gente calculou a GDR, veja, tem mudanças bem importantes e mais ou menos acima de 13 GPA, nesses picos intermediários aqui na região de média distância. Isso também é confirmado pelos Fitch e Raman. Então a gente consegue identificar aqui uma região de mudança de inclinação dessas curvas, uma transição aqui elástico, primeira parte elástico, a transição elástico plástico e depois a gente está com uma segunda inclinação formando outra fase. Então, isso foi feito tudo, claro, ali no Sirius, hoje disponível. A gente tem resultados também de outros sistemas, então, por exemplo, o sistema PS2, o desilicato de bar. Então, o desilicato de lítio, que a gente falou ali bastante, o lítio é um elemento super pequeno, então ele tem algumas transições, alguns processos que ocorrem devido justamente a essa facilidade que o elemento pequeno tem de se movimentar, de se acomodar, então está associado a isso. Com o desilicato de bar, o bar é um elemento super grande comparado com o lítio, então ele tem uma cinética de cristalização também completamente diferente do SodaLine, completamente diferente do desilicato de lítio. Então, o trabalho é a gente estar com o desilicato de bar, olhando o que acontece com ele, tanto, novamente, colocando ele dentro da câmara de diamante e fazendo difração. Então, esse aqui foi, são os resultados que a gente começou a utilizar a linha de luz express, que fica no Eletra, na Itália, para fazer esse tipo de análise. Então, aqui eu tenho a fase de partida, novamente, aqui, muito bem caracterizada, essas fases de partida, aqui na região de 10 GPa, eu começo a ter uma mudança de alargamento desse pico, surgimento de novos picos, alguns se mantêm, alguns vão desaparecendo em função da pressão, e depois eu tenho uma certa recuperação aqui desses picos quando eu removo a pressão. Então, monitorar essas fases em função da pressão é basicamente trabalhar em última análise, fazer uma equação de estado, por exemplo, pressão e temperatura, pressão e volume, pode extrapolar para essa linha. Então, aqui, temos novamente na região de 10, 12 GPa acontecendo mudanças significativas, provavelmente associada a essa amorfeização parcial que está tendo aqui, mas também uma mudança eventualmente de coordenação. E aqui, a gente tem a medida antes da pressão e a medida quando a gente remota a pressão. Enquanto muitos sistemas, as transições são permanentes, alguns são reversíveis. Então, essa questão também é uma questão importante para entender bem o comportamento dessas fases, para produzir fases mais densas, que tenham propriedades mais otimizadas. Então, tudo isso dá para se analisar. aqui tem experimentos também em função da pressão e temperatura, daí aplicada, também vai tendo um shift nesses picos em função da pressão e temperatura, então fazer um refinamento, identificar os parâmetros de rede, tudo isso está implícito nesse tipo de trabalho. e aqui do lado a gente tem um diagrama volume por pressão. Então, a nossa célula unitária faz o refinamento, identifica os picos e veja o comportamento, como o volume vai diminuindo pela pressão. Aqui não tem temperatura, tem a só pressão e temperatura ambiente, então, diminuição, ou seja, a gente tem uma densificação, a gente está tendo um material com uma densidade mais elevada. bem, esses sistemas, como eu falei desde o início, já induzindo um pouco, claro, que as coisas mais interessantes ou mais significativas estão associadas sempre à fase amorfo. A fase cristalina, às vezes, é a fase que a gente consegue identificar com maior facilidade as transformações, porque tu vê, é mais comum tu olhar e ter um pico bem definido. Mas a origem de tudo isso sempre está mais associado à questão da pressão propriamente do que uma questão só de temperatura ou de combinação pressão e temperatura. Então, aqui tem um trabalho claro de colaboração antes que a gente produziu diferentes vidros e tal, mas tu pode usar esses anéis aqui, para armazenar energia, por exemplo. Então, a gente fez uma série de experimentos com vidros derivados do silicato de lítio, a gente produziu diferentes vidros desde o LS2 até o 6 e o pessoal aqui fez essa análise de colocar, sabe que hoje hidrogênio é um grande tema em termos de energia, conseguir armazenar esses hidrogênios dentro desses anéis, desses materiais amorfos aqui. E o que teve maior resposta positiva foi o que a gente chama de LS6, comparado com o padrão com o SO2 puro. Então, aqui do lado dá para ver como que seria armazenado os hidrogênios dependendo desses anéis aqui. Então, entender bem como é que formam esses anéis, o número aqui de formação, como que eles estão, também tem uma questão de aplicação, pode ter uma questão de aplicação no futuro. Então, isso faz o vidro, faz os experimentos com pressão para colocar isso lá dentro e depois monitora por diferentes técnicas, mas principalmente por ramal. Então, a questão da posição do pico, das intensidades, do deslocamento desses anéis, porque se coloca alguma coisa aqui dentro, ele vai estar, claro, interagindo um pouco, vai estar aumentando, diminuindo. Então, entender isso. Então, a gente tem uma questão sempre fundamental por trás de tudo. Além desses vidros, eu quero abrir um parêntese breve aqui, muitos dos vidros que a gente trabalha são biovidros. Então, por exemplo, o S2 é um biovidro base para sistemas dentários. E a gente não olha tanto nessa parte, mas tem alguns outros vidros que a gente está trabalhando também na linha de biovidros. Então, um deles aqui, só trago aqui um exemplo, porque o tópico da apresentação nem era biovidros, mas poderia falar sobre, de conectar tanto essa questão de ciência dos materiais, aqui embaixo, olhar análise térmica, olhar difração, olhar o fator de estrutura, olhar as propriedades mecânicas desses materiais. A gente pode otimizar alguns formais de cerâmica e pensar eles como sendo aplicações biomédicas. Então, esses materiais, aqui tem um artigo também de 2019, depois teve outros, eu só não peguei as novas cílulas. Então, aqui tem as células, como é que elas se comportam nesses biomateriais, teve ensaios que chegou, ensaios em vivo desses materiais, então a gente trabalha com essa linha também. Aqui estão as células sobre os biomateriais, sobre os biovidros. Então, queria só dar um, abrir um parênteses e falar rapidamente disso aqui também. Então, pessoal, além disso, o que a gente faz, no geral? A gente trabalha como um laboratório nessa interface de diferentes áreas. O tema principal, sim, é ciência dos materiais, mas a gente tem trabalhos ali que são bem trabalhos de física, de modelos, a gente tem trabalhos que é mais químico do estado sólido, a gente precisa da engenharia para otimizar o sistema, para conseguir pressões mais elevadas também, para o sistema mais hidrostático, para mexer nas taxas de resfriamento, para fazer as câmeras de pressão, então, tem materiais cerâmicos que são aplicados, então a gente faz um pouco de tudo no laboratório, um pouco de tudo, mas a gente a gente quer basicamente entender os mecanismos de densificação dos sistemas vítreos, dos sistemas desordenados, para poder otimizar a questão macroscópica, que são as propriedades, então, para isso, a gente usou diferentes vidros, os mais estudados são esses, tem outros também, olhamos a questão da ordem de curto alcance, formamos vitrocerâmicas de diferentes condições de pressão e temperatura, olhamos a questão da formação, estabilidade de fase, suas propriedades, propomos uma rota alternativa para a produção de estruturas vítreas de alta densidade, utilizando alta pressão, a gente tem começado nessa linha de tentar modelar esses sistemas, em colaboração, claro, eu não conheço, não sei fazer direito, mas não dá para fazer tudo sozinho, fazer um paralelo, aqui é uma coisa importante, entre em situ e em situ, o que é estável, o que é meta estável, então, para isso, a gente precisa, sim, fazer os laboratórios, os experimentos em laboratório e fazer as caracterizações em situ, é uma coisa fundamental que a gente mantém, mas alguns experimentos também têm que ser feitos em situ para justamente estudar a questão de o que é uma transição permanente, o que a gente está mudando não permanente, uma coisa meta estável, né, então, a gente poderia discutir aqui um seminário, basicamente, para cada um desses itens, mas eu escolhi fazer um geral, mostrar um pouquinho de tudo, para poder discutir as coisas com vocês, né, e o que é um grande volume? Eu mostrei uma amostra de grande volume para vocês, de 3 milímetros, né, sim, existe amostra de grande volume, pouco mais, mas quanto maior a pressão, claro, você não consegue ter um grande volume, né, então, mas, essa escala aí, 3 milímetros, dá para medir tudo com ela, dá para medir tudo, a gente está testando hipótese e modelo, a gente não está tão querendo tirar um produto final, né, existe lugares no mundo que tem máquinas maiores que tiram produtos finais, isso é tranquilo, tá, a questão é, a gente não tem ainda, e as pequenas no volume é o mais difundido aí no mundo, pode ser uma coisa mais versátil, mais pequena, né, as máquinas grandes exigem realmente uma estrutura, um suporte muito grande, e a gente, é, no Brasil, é, temos a URGS e a Federal Fluminense que tem um outro foco com máquinas de grande volume, mas o no mais é só, só o APMA na, na, na URGS, no Brasil. e é esse pequeno volume que a gente tem um, um, grupos bem difundidos em vários lugares do país. O grupo de pesquisa hoje, aqui, mais ou menos, são esses, então, tem alguns, a grande maioria está ligada ao tema de vidros ou ao tema de altas pressões, a grande maioria vidros e altas pressões, né, e, basicamente, alguns alunos de doutorado, alguns alunos de mestrado, alguns alunos de C, outros, uns bem direto ligados ao LAPMA, outros mais em colaboração, mais, acho que tem um só que não é, o Avner, que é aluno que eu co-oriento na química, na, com a professora da química, mas os demais são todos ligados diretamente ao LAPMA. Então, os professores, né, aqui o professor Jornada, que quem criou o laboratório, já aposentado, mas ele ainda, vamos dizer assim, temos um respeito grande por ele. Então, esse é, mais ou menos, o grupo atual, do LAPMA, não do Pedicimate, né, porque daí envolve vários grupos de pesquisa, o objetivo aqui era falar um pouco de pressão e sistemas vítiles. Quero agradecer aqui, claro, a todo mundo, a gente se fomenta, né, que tal o Instagram do laboratório, né, ele está, de tempo em tempo, ele é bem atualizado, às vezes fica um pouco desatualizado, mas ele, a gente mantém uma certa regularidade nas atualizações. Aqui está a página do laboratório, vocês vão encontrar a infraestrutura completa, os artigos publicados pelo grupo como um todo. E, obrigado a todos. Obrigado mais uma vez, professor Silvio, pela sua brilhante palestra aqui conosco. Já vi que esses alunos estão aqui também conosco, olha, sejam bem-vindos à palestra do PPG100, viu? foi sensacional. Eu, eu, sinceramente, assim, de vidro, eu estou acompanhando o colega Antônio de Padua, que depois vai fazer, com certeza, perguntas com relação a vidro, mas, eu acho que eu vou dar uma foto, professor Silvio, e se eu der uma foto, você pode me corrigir e me captar. Eu estou trabalhando com material, que é a escória, e nós encontramos fase vítrea, material na fase vítrea, então, isso representa pequenas estruturas semelhantes, só para eu entender, aí eu já vou, a minha pergunta já é isso, porque, assim, durante muito tempo, eu sei que está ocorrendo fase vítrea com material de liga presente na escória que eu estou trabalhando. Essa fase vítrea seriam pequenos materiais que têm características de materiais vítreos durante o processo de formação da escória, porque a gente tem aí a produção de liga a altas temperaturas, eu estou trabalhando com a escória de liga ferrocroma, e, justamente, estou tentando recuperar esse metal na escória, só que algumas análises que a gente fez e alguns textos, alguns estudos anteriores sugerem a ocorrência dele na fase vítrea, então, eu só queria que o senhor me explicasse o que seria uma fase vítrea, nesse caso, presente na escória, se tem ligação com a fase vítrea cerâmica. Provavelmente, nesse caso, tu vai ter, como vem, alguma fase do SO2, com mais, com outro óxido, eventualmente, e devido ao processo de rastreamento, tu não deu tempo para evoluir para uma fase cristalina estável. Então, por isso que tu manteve a estrutura amorfa ali no meio, vamos dizer assim. Essa estrutura amorfa, sim, pode ser inclusões de uma fase equivalente a uma fase vítrea. Isso é... Já vi algumas coisas sobre essa linha. Isso, é porque a gente tem, justamente, eu tenho esse e o Luz, que ele é adicionado como fundente na produção de liga, e o consumo dele, lógico, vai dar origem ao metal completo e ele vai arrastar as outras frações. Só que a gente está observando o que a gente notou até então, não sei se é fora da sua caixinha já começar com essa pergunta, com esse questionamento, é justamente assim, tem essa foda de vítrea e isso está muito perturbado, eu digo, gente, isso faz o vítrea, é vidro presente, são pequenas estruturas como se fosse uma pequena partícula de vidro, porque a gente não consegue ver os estudos anteriores realizados sugerem a presença da liga, provavelmente associada justamente ao silício, que é adicionado como fundente, e na fase vítrea. Então, seriam pequenos corpos que a gente até chegou em alguns estudos de microscopia a observar, mas assim, para mim, ainda estava meio que uma penumbra. e eu preencho ao que foi falado, de temperatura e pressão aí, que você estava distanciado até agora. Sim, o SO2, você precisa de uma temperatura acima de 1.700 para fundir ele, para ficar uma fase bem líquida, mas como você tem metais juntos, você pode eventualmente baixar essa temperatura um pouco, e aí, se você não está numa questão, assim, perfeitamente estequiométrica, você vai sobrar um SO2. E esse SO2 formado, ou ele evolui para uma fase cristalina do SO2, ou ele mantém uma fase amorfa do SO2, porque você está com um líquido inicialmente, você está com o seu SO2 fundido. E esse SO2 fundido, o silício em si, ele pode ser usado como um ligante para fases cerâmicas também, então isso é, mas ele pode evoluir para uma fase amorfa também, pode ser sim. Então, eventualmente, consiga medir por ramã, se pegar um ramã de uma resolução de, sei lá, 2 micrometros, alguma coisa assim, ou menos, você vai conseguir identificar alguns picos largos, que é característico de um amorfo, porque o metal não vai ter ramã, então, se tiver alguma coisa, com certeza vai ser dessa fase. Nós encaminhamos para a análise, justamente, também por ramã, na NINIC, da Universidade Federal de Goiás, justamente para conseguir identificar essas ocorrências, essa presença. E, lógico, quando você começou a falar dos diferentes tipos de vidro, eu estou trabalhando com liga metálica, na verdade, mas se você tem aí a possibilidade de condenar o outro elemento e você tem essa forma vítrea ocorrendo, há a possibilidade de já olhar, lógico, eu estou explorando outras alternativas, mas já me abriu um instale aqui de outras coisas que também podem ser exploradas com esse mesmo material. primeiro foi excelente poder dividir já esse conhecimento e estar ouvindo essas informações ali que você estava apresentando para nós. Eu tentei não discutir um trabalho específico, tão a fundo, mas mostrar um pouco de como fazer, o que fazer, o que a gente olha, diferentes abordagens, mas tudo está dentro desse panorama geral, o que acontece em função da pressão desses tipos de sistemas. Claro, a gente faz outras coisas no laboratório em função da pressão, mas o meu tema principal é sistemas vítreos. Tá certo. Bom, Silvio, eu vou deixar você com o professor Antônio, não vou poder continuar acompanhando, mas já registro mais uma vez uma brilhante palestra aqui conosco no TPG 100. Temos perguntas aqui de demais colegas. O senhor Antônio, pode aí fazer essa parte dessa brilhante apresentação com o professor Silvio. Já agradeço novamente esse registro. Nosso obrigado aqui é estar conosco. Muito obrigado, Neil. Aqui eu sigo, meu amigo. E, corroborando com suas palavras, professor, espetacular a palestra, como o Neil, o senhor falou, me entusiasma muito essa parte vítrea, porque a minha tese, meu projeto de tese doutorado está nessa parte. E eu não poderia, como o Neil disse, não poderia passar em branco, eu tinha que fazer uma pergunta sobre uma situação. Sempre é isso. Foi uma situação que eu não vou negar, está me tirando o sono. Nós estamos utilizando, tá, para produzir o vidro, chumbo, tá, chumbo, logicamente, para produzir um vidro com chumbo. Só que o que está ocorrendo? Como o senhor falou agora há pouco, Neil, quando a temperatura é 1.600, 1.700 graus para a sílica ela ser fundida. porém, quando adiciona-se algum, algum, outro componente, essa temperatura cai, tá, a gente está adicionando o chumbo. O que está ocorrendo? Está havendo a fusão? Está. Está havendo fusão. Porém, o, o, a quantidade de chumbo residual ainda é muito elevada. A minha pergunta é, é, é a seguinte, essa proporção, essa proporção, nós estamos colocando um para um, tá, essa proporção, ela, ela, é decorrente do excesso de chumbo ou de talvez uma impureza nesse chumbo? Porque nós não estamos usando, por exemplo, o óxido de chumbo, estamos usando o chumbo metálico, né? É, então, chumbo metálico provavelmente vai estar faltando oxigênio na sua combinação e parte do, do chumbo não consegue se ligar na, na cadeia vitre. tá, eu acho que é uma questão de estequiometria, assim, olha, parece que, é, porque para tu formar um vidro, né, tu tem o formador, nesse caso aí, é, o, é, o CO2, e o chumbo seria o modificador, mas ele sozinho, ele é chumbo, ele não é um óxido, então, ele, ele vai tentar se ligar com o oxigênio da sílica, ou vai, ou vai capturar algum do ambiente, mas esses são muito poucos que conseguem realmente entrar, então, acho que está faltando um oxigênio, imagino isso, um pouco pode ser impureza também, tá, porque daí se for uma questão de impureza, tu não, novamente, acaba não, não estando na estequiometria do material, mas a impureza, não sei qual que é a pureza do chumbo que tu usa, assim que a gente faz é 99,5 acima, assim, então, não sei, aí, claro, na indústria se usa um pouco menos de pureza, mas, mas é numa escala bem alta, assim, mas eu, olhando assim, de longe, parece que é uma questão de faltar oxigênio. Falta oxigênio, tá ok. Muito obrigado, pessoal, pessoal, temos, é, pergunta da Aline, nosso colega, Aline Lara, ela primeiro, é, parabeniza pela palestra, tá, e, e informa que a formação dela é biologia química, né, e ficou muito interessada nessa parte do vitrocerâmico para aplicação biomédica, né, ela desquizou sua tese de doutorado, né, e achou interessante o estudo de silicato de líquio, tá, a pergunta dela é a seguinte, como você vê a importância da introdução da biovitrocerâmica que possa ser utilizada na substituição de ossos humanos? quando a gente vai os primeiros os biovidros, né, eles, eles têm uma uma bioatividade, assim, significativa, quando formam as vitrocerâmicas tradicionais, a bioatividade deles cai bastante, então as novas aí biovitrocerâmicas algumas composições elas melhoram bastante essa questão da interação com o corpo humano, né, e é uma linha que está crescendo muito, assim, então é uma linha muito importante porque as pessoas estão vivendo mais, né, tendo mais acidentes e em último caso, né, em algum, a gente precisa não exagerar aqui, peças de reposição, podemos ser o caso extremo, não é o caso, mas as vitrocerâmicas, as biovidrocerâmicas, elas são, assim, um grande ponto da discussão e é um grande ponto que merece bastante estudo ainda, tem muitos temas, muitas teses que vão sair ainda com esse tema e é um tema realmente super interessante, né, então, acho que vale o investimento, vale, sim. Muito bom. Temos outra pergunta, né, do Luiz Vinícius, que ele diz, ele parabeniza pela palestra, tá, ele diz o seguinte, vi que um, que para a mostra em algumas pressões os defeitos gerados nos vidros de silicato de lítio não deixam as trincas bem definidas, impedindo o estudo das propriedades mecânicas. A pergunta é, existe algum método computacional que permite tais ensaios de maneira completamente numérica? Na verdade, só complementando o anterior, então, eu falei bastante de pressão aqui sobre os bio, a gente tem, poderia fazer um seminário aqui sobre os biovidros, se o Adler está aqui ainda, tem outro aluno também terminando o mestrado nessa linha de biovidros, o Adler não é só biovidros, mas ele também está trabalhando aqui, então é um tema que a gente aborda também e acho que é interessante. Sobre as propriedades mecânicas, né, impedindo o estudo, na verdade, não está impedindo o estudo, né, o que que a gente está observando ali são, se olhar os modelos de propriedades mecânicas, existe basicamente três tipos de trincas, né, as trincas radiais primárias, as secundárias e as laterais, né, então esses tipos de, são tipos de defeitos diferentes, são tipos de trincas diferentes, então tem, tem literatura sobre isso, então, uma discussão ali não, foi mais nesse sentido de, que é que a pressão vai gerar outros tipos de defeitos, outros tipos de trincas, então, as propriedades mecânicas, você está pensando, provavelmente a tenacidade e a fratura, né, sim, a tenacidade e a fratura não dá para medir, mas hoje a gente já sabe que a tenacidade e a fratura é um método subestimado, não é o melhor método para avaliar a tenacidade dos materiais, então, se pondera por ali, então, a gente não tentou forçar, identificar o valor, mas, mostrar que são defeitos diferentes e de propósito, a gente não foi para a tenacidade, porque é um método subestimado e associado a esses outros defeitos. Fazer ensaios numéricos, né, tem o método de elementos finitos, que é o que se analisa propriedades mecânicas numericamente, né, fazer simulação e caracterizar. Eu só sei a ideia, nunca apliquei, porque é um método realmente, mais complexo, assim, então, realmente é um trabalho para fazer isso aí, então, vamos fazer uma dissertação, vai fazer essa análise, então, a gente não tem costume de fazer isso, então, conheço alguém que tentou fazer e parou, porque é realmente mais complicado, assim, então, é esse método que se usa. muito bom, professor, me veio aqui durante a sua fala uma pergunta a respeito desse trabalho que eu estou produzindo, tá, que eu estou, do projeto de tese. Me diz uma coisa, nós estamos utilizando cadinho cerâmico, refratário, porém, nós estamos tendo um problema que parte da cílica, do vidro, ele está ficando aderido a esse cadinho, né, existe algum desmoldante que possa ser utilizado ou ao uso é obrigatório do platinho na carga. Cadinho cerâmico, dificilmente tu vai conseguir reutilizar, eventualmente tu tem que conseguir reutilizar se tu usar a mesma composição e reaproveitar o que já está lá dentro, assim, porque realmente fica grudado, tu tem ainda um outro questão que é uma questão de difusão, geralmente, da alumina, para dentro do teu líquido, né, porque, por mais que a alumina resista a alta temperatura, tu está trabalhando, sei lá, a alumina vai, tu fez ela 1900, tu vai estar trabalhando 1500, 1600, tu está muito próximo do, tu tem uma difusão, tu tem migração iônica significativa, mas se tu deixa muito tempo. Então, para estudar, por exemplo, modelo de nucleação, isso contamina a amostra, porque tu já tem um dopante lá dentro, vamos dizer assim, isso, então, para esse tipo de estudo é difícil, tem que ir para a platina. Para um estudo mais macro, para as mecânicas, por exemplo, tranquilo, dá para fazer, vai ter, sabendo, mas a migração vai estar dentro da incerteza da medida, então, dá para ponderar nesse sentido, mas para limpar ele dificilmente, pode tentar alguma coisa com HF, uma mistura de HF aí, 30, 40%, vai limpar um pouco, acho que a síndica vai limpar bastante, mas eventualmente vai fragilizar um pouco o cadinho também. Então, tem que ir aplicando HF com os cuidados necessários, e monitorando a limpeza, então, a única coisa que realmente ataca a síndica é o HF. Muito obrigado, muito obrigado. Professor, primeiro que tudo, agradeceram, por ter disponibilizado do seu tempo para nos passar na sua palestra uma coisa, a gente olha para um vidro, não imagina o quanto ele, vamos dizer assim, é difícil de produzir, porque nós vimos que a mudança de pressão, a mudança de temperatura muda as características desse vidro, tá? E fica o convite, tá? O senhor vinha outras vezes e por acaso vinha passando aqui o Catalão nos visite lá no Lapmin para a gente fazer o laboratório e conversarmos um pouco, agradeço mais uma vez a presença de todos que participaram dessa palestra e deixo as suas considerações finais. Obrigado pelo convite, foi ótimo. Então, além do que eu falei aqui, a gente poderia, por exemplo, nessas matrizes, fazer topagem, carrar, estudar fluorescência, aplicar para células solares, tem alguns trabalhos também do laboratório nessa linha, na parte de odontologia, tem mistura de vidros, circônio, tem um colega orientando nessa linha. Então, trabalhar com vidros abre muitas possibilidades, porque cada mexida em composição tem vidro diferente, tem habilidades diferentes e pode aplicar desde a área da saúde, pode aplicar na engenharia, na questão de energia, na questão de física, de tudo. então, é muito rico. Eu, a aluna minha falou sobre as habilidades mecânicas, então, se ela quiser, a gente pode conversar outro dia, me manda um e-mail, tem o meu e-mail ali na apresentação, a gente pode marcar, discutir, conversar os detalhes, assim, os demais também, eu deixo aí o meu contato bem tranquilo, sempre atendo quem, quando for possível, então, tem ali, também faço convite se algum dia passarem por Porto Alegre, venha nos visitar, ver a estrutura que a gente tem, como é que a gente faz na prática, né, e valeu pelo convite, estou à disposição de todo mundo, obrigado. Muito obrigado, professor, pessoal, boa noite, boa noite, professor, e nos vemos na próxima quarta-feira em mais uma palestra aqui do PPG 100, ok? Muito boa noite e até a próxima, pessoal. Tchau, 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 Obrigado.